Olá, meu Deus! Chegou novamente para mais uma aula. Hoje nossa aula é de ciências. Meu Deus! Vocês estão vendo que mesa linda, maravilhosa a minha amiga. Hum, que delícia! Trouxe aqui manga. Ai, meu Deus! Vocês gostam de manga? Laranja. Hum, meu Deus! O laranja é delicioso. Mamão! Que legal! Abacaxi! Meu Deus! Não é de menina não, tá? Gente, é de verdade. Melão! Eita! Trouxe aqui também pãozinho, gente! Trouxe também margarina. Trouxe também maracujá para fazer um suquinho, hein? Olha que delícia! Batata doce. Quem gosta? Minhambizinho, pessoal! Trouxe aqui pipoca, que também é bonzinho, né? Pirulito! Que também tem gente que gosta muito, né, pessoal? Eu gosto. Eu gosto de pipoca e pirulito. Só que não podemos substituir isso por alimentação. Preste atenção! Nossa aula de hoje, gente, é sobre os nossos alimentos, a nossa alimentação, né? Nós falamos sobre o alimento. Nós temos no nosso corpo, nós temos uma pirâmide. Uma pirâmide, minha Deusa? Sim, de alimentos que são saudáveis e alimentos não saudáveis. O nosso corpo, ele necessita disso. Tem criança que não gosta de fruta, nunca experimentou uma fruta. Como é que vai saber se não gosta? Tem criança que não gosta do feijão. Então, temos que comer o feijão, pessoal. Olha, nessa pirâmide, ela tem várias... Ó, prefira o quê? Coisa saudável. Por que Deusa trouxe abacaxi, ó? As frutas, os cereais, frutas, vamos fazer o que mais? Os vegetais, o que mais? Não, pipoca não. Eu não aconselho. De vez em quando, quando vem no lanchinho, assim, complementa com a pipoquinha. Agora, coisas saudáveis, né? Modere. Como? A gente tem que moderar. Às vezes, quer comer muito, colocar muita margarina no pão, colocar... Tem que moderar isso. Não pode colocar muita coisa. Comer queijo em abundância, não é? É, comer tudo demais, pão demais também, comer muito demais, não pode. Vamos ter limite. Limites em que, gente? Pizza, pastel, iogurte, refrigerante, tem que ter os limites. Evitar o quê? Nós temos que evitar golosimas, pipoca, essas coisas assim, pessoal. Temos que ter nossa alimentação balanceada, nós temos que comer bem, nós temos que ter o nosso corpo saudável, às vezes as crianças, até os adultos serem de fraqueza. Por quê? Não se alimentam. Cada alimentação, ela tem o seu valor. Entenderam, pessoal? Vamos comer, comer o feijãozinho, uma carninha, frango, é muito importante. Cada um tem o seu valor, não é? O arroz, um pouquinho de macarrão, não muito, tem limites de macarronada, essas coisas. Tem gente que gosta de comer miojo, direto. Não pode, tá bom? Tem que se alimentar bem. Olha os alimentos saudáveis aqui que a Adrileuza trouxe. Saborosos, olha, frutas, né? Maçã, banana, é legal, pessoal. Vamos nos alimentar bem. Então, nós hoje falamos sobre nossa aplicação refrigerante. Não, gente, tá bom? De vez em quando, vai no aniversário, ou às vezes no domingo, assim, a mamãe vai comprar um refrigerante, mas não direto, tá bom, pessoal? Banana, olha que legal, uma manguinha muito legal que a Adrileuza trouxe aqui. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Capricho na atividade. Tchau, tchau.